Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative as notificações do YouTube para você poder se manter sempre atualizado. Hoje eu vou falar de um freio da Shimano, que é muito utilizado, popularmente conhecido, e que tem uma grande fama de ser o melhor custo-benefício da série Shimano. Hoje nós vamos falar do freio 445, que é carinhosamente chamado de freio alívio, que é muito usado nas mountain bikes hoje em dia. Então, está aqui na minha mão, vou apresentar isso para vocês, devidamente pronto. O legal desse freio, que é um freio padrão de cross-country, que pode ser usado em múltiplas situações. Pode usar para trabalhar, com uso urbano, numa trilha média, numa trilha leve, só não é recomendado exemplo para uso de competição, porque não tem um projeto de força na sua manete de freio. Na pinça de freio não tem uma força adequada, mas tem uma funcionalidade muito boa. E o mais legal dele é o que pega nesse freio, é justamente a manutenção. Então, nós temos o reservatório na parte superior, aqui como vocês podem visualizar, reservatório de óleo mineral, que eu sempre recomendo, manutenção no freio, um mecânico que tenha acesso a Shimano, que use óleo Shimano, para você poder não ter dor de cabeça. Para você saber o prazo de troca de um freio, vai de acordo com o seu uso. Se você usa muito a bike, todo dia ou toda semana, considera pelo menos uns seis meses para fazer a primeira sangria, porque o freio vai sujando o óleo, vai mudando de tonalidade com o tempo. Isso é totalmente natural do óleo, decorrente do uso. Então, o óleo trocado, você tem um freio com a frenagem mais segura, com o funcionamento correto e maior segurança na sua pedalada. Outra coisa importante, além disso, são as pastilhas. Nessa linha da Shimano, ele utiliza o modelo BS01, que é o modelo de resina da Shimano. E esse modelo não suporta, no caso aqui, a sua pinça, ela não tem compatibilidade com a linha Ice-Tec, por exemplo, usada nos freios SLX, que são aquelas paletas dissipadoras, decorrente do tamanho da sua área aqui. Todo o processo, então, no caso do freio, aqui você pode ver, são os pistões duplos, então o funcionamento se aplicado dos dois lados. Na linha 445, ela vem com a pinça 447. Existem alguns lotes que vêm a manete 445 e a pinça 446. Aí vem aquela pergunta, Marx, isso muda alguma coisa? Não. É praticamente o mesmo produto, só foi mudado a série. Mas o princípio base, funcionamento e modelo de pastilha não muda. Recomendação secundária. Utilize sempre pastilhas originais Shimano. Pois, pastilhas secundárias, semi-metálicas, por exemplo, elas podem funcionar normalmente porque são compatíveis. Porém, pode haver um desgaste prematuro dos discos, seja qual for o disco. E também um desgaste prematuro do sistema de frenagem. Então, você vai ter que fazer a manutenção um pouco maior. Uma outra coisa importante, que no caso, nunca faça manutenção em lojas que não tenham a certificação Shimano, que não tenham um mecânico adequado para isso. Porque eu vejo muito consumidor que mexe no produto ou que aciona um mecânico que não tenha o conhecimento e acaba tendo prejuízos. Então, sempre recorra a mecânicos oficiais Shimano, que tenham o curso. Eu falo isso por ver muitos consumidores tendo esse susto. Ah, o freio vazou, o freio estourou e assim por diante. Então, recomendações no freio 445. Cross country, trilhas leves, trilhas médias, não aplicada a trilha técnica. Não é recomendado para downhill. A galera aqui em São Paulo usa para aquelas bikes de free ride. Até funciona, mas não é a sua proposta primária. Ele não foi projetado, mas ele tem um funcionamento padrão. Não recomendo usar para competições decorrente da sua força de frenagem. O peso do par é de 625 gramas. Então, lembrando que é um freio de entrada. Então, ele não é um freio focado em peso. Mas possui uma eficiência excelente. Se você tiver alguma dúvida, ou informação adicional, ou sugestão de conteúdo, deixe seu comentário aqui no vídeo. Conta, né, para mim poder sempre manter atualizado. Se quiser colocar alguma informação adicional, ou fazer alguma observação extra, também estou à disposição para isso. Acompanhe as minhas redes sociais no Facebook e no Instagram. Estou à disposição para vocês. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet. Acompanhe as minhas redes sociais no Facebook e no Instagram.